Seja muito bem-vindo! Seja muito bem-vindo ao canal Receitas e Dicas Caseiras. Neste vídeo de hoje vou partilhar convosco uma dica de como fazer crotumo caseiro. Este preparo que vou fazer também é conhecido por picos, que podemos adquirir em qualquer supermercado. No entanto, nas Ilhas dos Açores é mais conhecido por crotumo e é um excelente condimento para acompanhar diversos pratos da gastronomia açoriana. Vamos então ver quase os ingredientes que eu vou utilizar para fazer o tradicional crotumo caseiro. Então, estes são os ingredientes. Vamos utilizar cebola, cenoura, tomate verde, vamos também utilizar as melaguetas verdes e vermelhas, pimenta da jamaica, folhas de louro, sal, vinagre e o ingrediente que será de surpresa, o qual vai dar um paladar especial ao nosso crotumo caseiro. Vamos então preparar os ingredientes. Estar aqui a preparar estes ingredientes recorda-me, de algum modo, a minha juventude, quando, na casa dos meus pais, a minha mãe fazia crotumo caseiro, com os produtos hortícolas que o meu pai trazia do nosso quintal. É, de facto, bastante interessante estar a fazer esta partilha convosco e, ao mesmo tempo, a recordar as vivências do meu passado. Obrigado. 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 Depois de proceder à lavagem dos ingredientes e fazer a esterilização dos frascos, vou agora enfrascar o cartão, pucando cebola, tomate, vou colocar um pouco de cenoura, tá? Temos um pouco de cenoura. Já estamos olhando para fazer um pouco de cenoura, e assim menos, vamos testar. Deixa eu ver esse aqui. Olha, meus amigos, eu passei agora o testemunho aqui à minha mulher, para acabar de refrescar o gretum, porque tem mais prática do que eu, senão eu tenho coisa aqui para o resto do dia. É uma preciosa ajuda. Depois de colocar o gretum nos frascos, vou agora juntar os temperos. Uma folha de louro, umas bolinhas de pimenta da Jamaica, um pinhadinho de sal, e o vinagre. E agora, por fim, o ingrediente surpresa. O famoso alucrinho, que já está aqui lavado, e que dará um gosto especial ao costume caseiro. Pronto, agora vou fazer o mesmo aos restantes frascos. Pronto, está concluída a confecção do costume caseiro, o qual, dentro de 10 a 12 dias, está pronto a ser consumido. E assim chegamos ao fim deste vídeo. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe o seu like e comentários, e partilhe o vídeo com os seus amigos. Não se esqueça também de se inscrever no canal, e ativar o sino das notificações, para receber a informação de novos vídeos no canal. Muito obrigado, e até ao próximo vídeo. Haja saúde!